Olá buscadores, hoje nós vamos falar sobre a aura física, a aura psíquica e a aura espiritual. Aura física. A aura física de todo ser humano segue o contorno de seu corpo e tem uma frequência vibratória relativamente baixa, mas ela não é visível a olho nu. Por outro lado, sua radiação é uniforme, muito regular e relativamente densa. Para quem é capaz de percebê-la, ela se apresenta na forma de uma faixa luminosa com um ou dois centímetros de largura. Na realidade, esta é a aura que pode ser discernida em primeiro lugar quando a visão psíquica se ativa. Dado que ela corresponde principalmente à parte material de cada indivíduo, não pode ser objeto de nenhuma interpretação particular. Devemos lembrar apenas que sua existência é consequência da estrutura atômica de nosso ser físico. Agora vamos ver a aura psíquica. Nossa aura psíquica está estreitamente ligada à força vital que impregna e vivifica todas as células do nosso ser. De fato, você pode considerar que ela é uma extensão da polaridade positiva dessa força, sendo sua polaridade negativa mais associada à vitalidade do corpo físico. E como toda doença resulta de um desequilíbrio dessas polaridades, você deve deduzir que é essa aura que reflete melhor nosso estado de saúde. Além disso, ela traduz perfeitamente a natureza dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Assim, sua radiação é muito mais intensa quando estamos em paz com nós mesmos, do que quando estamos interiormente perturbados ou tomados de sentimentos negativos. Agora vamos ver a aura espiritual. Bem poucas pessoas são capazes de perceber a aura espiritual que envolve o corpo de cada indivíduo, mesmo que ela seja particularmente extensa e luminosa. Para percebê-la, é preciso que a pessoa tenha atingido um alto grau de desenvolvimento psíquico, o que pressupõe um nível de evolução relativamente elevado ou o dom da clara evidência. Apesar disto, pode acontecer distinguirmos sua radiação sem termos sido preparados e sem mesmo o desejarmos. Na maioria das vezes, isso ocorre quando nos encontramos no estado subjetivo ou intermediário, ou seja, quando nossas faculdades objetivas estão momentaneamente retraídas ou inativas. Até o momento, nós examinamos separadamente as auras física, psíquica e espiritual do ser humano. Todavia, não existe fronteira delimitando essas três auras. Em outras palavras, elas são distintas, mas se combinam numa só radiação que se estende gradualmente ao redor do corpo. Quando essa combinação é percebida em sua totalidade, apresenta-se geralmente com a forma de um halo oval, cuja cor e cuja luminosidade variam em função da saúde, da psicologia e da evolução interior do indivíduo. Por isso, ela é uma fonte preciosa de informações para alguém que seja capaz de percebê-la e interpretá-la. E você que está aqui, o que achou de tudo isso, pode colocar a sua opinião nos comentários.